Ela não tem a técnica, ela talvez não tenha os materiais certos, ela não tem a referência, mas ela tem coragem e hoje ela vai pintar com tinta a óleo pela primeira vez. Gente, é aquilo, né? Vocês aprenderam aí a pintar... Pera, qual que é o óleo? Essa daqui. Pode continuar sempre, né? Como eu falei ali no vídeo, comprando os materiais, que já tem um vídeo aqui no canal, então eu não vou me estender muito sobre os materiais aqui, eu ensinei vocês a desenhar nesse canal, vocês aprenderam a pintar com aquarela junto comigo, vocês aprenderam a pintar com marcador junto comigo, eu mostrei inclusive a minha primeira vez pintando com aquarela aqui nesse canal, depois vocês conseguiram acompanhar toda a minha evolução aí ao longo dos anos, e agora eu quero fazer a mesma coisa com tinta a óleo, se eu gostar, né? Mas eu acho que se eu não gostar também, eu vou seguir, porque eu gosto de desafios. Então é assim, pra você que é novo nesse canal, é o seguinte, eu nunca, absolutamente nunca, abri uma bisnaguinha de tinta a óleo, e consequentemente também nunca... Consequentemente também nunca pintei com tinta a óleo, mas eu tenho essa tradição aqui no canal de sempre mostrar a minha primeira vez com algum material novo. E aí eu gosto de fazer, tipo, sem ver tutorial nenhum, sem saber de nada, a única coisa que eu soube, na verdade, foi ali na hora de comprar os materiais que eu gravei pra vocês, que aí o vendedor ali da loja me deu algumas dicas, então eu acho que os materiais, pelo menos na parte da tinta a óleo, estão ok. Eu já preparei o papel com gesso à base de água, e esse pincel aqui, ó, fiz assim. Esse aqui é um papel de gramatura 240, eu acho que ele é 100% algodão. É um papel da Monval, que normalmente eu uso pra fazer aquarela. E aí eu simplesmente coloquei a fita crepe aqui, passei uma camada de gesso e deixei secando, acho que por um dia, vai. E aí depois eu tirei, pra você conseguir preparar o papel ali pra receber a tinta a óleo. Essa foi uma coisa, assim, que eu não vi em lugar nenhum, mas eu imaginei que tivesse que preparar o papel, eu perguntei pro vendedor, ele confirmou, então estamos assim. Se você quiser me ver preparando esse papel, você precisa assistir o vídeo comprando os materiais e preparando o papel, que daí eu falo um pouquinho mais sobre quanto custou cada coisa, como é que foi e tal, e mostro preparando o papel também. Aqui a gente vai pra ação, então a gente vai pintar. Primeira coisa, gente, vamos procurar uma referência, porque eu acho que se eu pegar simplesmente uma fotografia e for fazer, tipo, usar ela de referência, não vai dar certo. Então eu vou procurar uma referência de pintura a óleo. Eu gosto de ir no Pinterest procurar, peraí, vamos primeiro assim, procurar em inglês. Aí se eu não achar, eu coloco, tipo, a palavra, e aí eu escrevo a esteric do lado. Olha, olha aqui, inclusive, algumas, ó. A esteric dark, a esteric... Tipo, nem procurei, tá ligado? Mas o próprio Pinterest já dá essa dica pra você. Mas vamos aqui pelo oil painting primeiro. Pra eu ver alguma referência aqui que eu gosto. Gente do céu. Eu vou surtar se eu fizer um negócio desse sem linha assim nenhuma. Hum... Eu gosto de retrato, então vamos atrás de retratos. Ó, bonito esse. Vamos ver se tem algumas raps que eu gosto mais embaixo. Olha, amo essa vibe. Mas eu acho que eu quero mais impressionista do que isso. Tipo assim, ó. Mas eu acho que ainda não é isso. Tá, gente, vamos lá pro truque do a esteric. Ó, eu queria alguma coisa assim, sabe? Que tivesse, tipo, rosa, roxo. Mas eu não quero fazer um olho, eu quero fazer um retrato. Vai ser complicado isso. Pera, gente, não tá rolando, calma. Oil painting. Portrait Aesthetic. Hum, tá. Melhorou. Gente, vamos naquela moça de olho fechado. Aqui, ó. Ela tá aparecendo toda hora. Ela tá querendo acontecer. Então a gente vai usá-la. Gente, eu não vou seguir a referência, tipo, 100%, eu acho. Eu acho... A ideia era essa, mas eu não vou fazer isso. Porque eu não achei uma referência do jeito que eu queria. Então vai começar a palhaçada aqui, já que além do não saber fazer o negócio, ainda eu vou querer inventar em cima. Mas vai dar tudo certo. Ó, eu preparei esse papel grandão, porque ele era desse tamanho mesmo. Mas aí, pra fazer, né, esse primeiro estudo, eu vou cortar ele mais ou menos na metade. Eu não vou medir. Mas só porque senão fica grande demais, aí... Né? Nossa senhora. Fica curto, hein? Mais torto do que eu esperava, mas... Agora eu vou passar a fita crepe pra o papel ficar bem coladinho na mesa. Licença. Agora, vamos para o desenho. Pra fazer o desenho, eu vou usar, eu acho, um lápis, tipo, mais macio, mas não tão macio assim. Eu acho que ele tem que ser um lápis macio pra ele ficar bem escuro, né? Porque, afinal, a tinta óleo, ela é mais opaca do que a aquarela, que é o que eu costumo usar, né? Que ela é mais transparente. Então, pra conseguir ver o traço, né, é bom ser um lápis, assim, mais escuro. Mas eu acho que não pode ser também tão macio, tão escuro, senão vai borrar tudo, certo? 4B, será, gente? Acho que um 4B tá bom, né? Vamos de 4B. Como será que é desenhar em cima desse negócio aqui com gesso? Sei lá, eu... Eu acho que eu vou tentar, tipo assim, não apagar nada, sabe? Que deve virar uma melequeira. Tudo bem. Servoso. Tá, vamos pro esboço. Posso primeiro, eu vou fazer, tipo, bem fraquinho. E, de novo, não vai ficar igual a Ref, porque eu quero uma Ref mais dramática. Uma Ref mais dramática, não. Eu quero fazer uma pintura mais dramática do que é esta Ref. Eita, já errei aqui. Será que eu apago? Ui... Ah, não tem problema em apagar, não. Gente, se eu estiver fazendo alguma coisa errada no processo, por favor, não me xinguem. Acabei de falar que eu não sei nada. Então, assim, me deem dicas com o amor. Não sei onde que é o olho, né? Tá saindo. Eu disse que ia fazer um olho aberto, mas acho que o fechado vai ser melhor pra primeira vez, né? Sei lá. A Ref vai ser mais pra pintura, gente. Sendo que eu vou usar rosa, que não tem, né? Mas tá bom. Eu tenho vontade de desenhar no iPad, pegar e deixar pra cima, igual que eu queria. Eu tenho vontade de desenhar no iPad. Gente, demorei pra fazer um desenho que normalmente eu levaria minutos, mas é porque eu tô um pouco nervosa. É porque eu não usei esse papel e esse lápis tá muito grosso, eu acho, pro que eu tô fazendo. E essa referência aqui também não é das que eu costumo usar. Então, assim, tá rolando aqui um caos e uma loucura, mas... Vamos lá, eu acho que vai ser o melhor, realmente, eu fazer nesse estilo aqui com o lápis mais grosso mesmo, pra eu conseguir enxergar o que eu tô fazendo. Agora vamos à tinta. Ó, gente, eu tô abrindo o estojo junto com vocês de tinta, pra vocês verem como eu nunca usei. E vem aí, né, Samu? Comprei uma tinta baratinha, né? Porque, afinal, estamos iniciando aqui o babado. Eu vou misturar o amarelo ocre. Vou pegar o amarelo normal também. Cadê o branco? O moço voltinha branco. Você é branco? Branco. E azul. E vermelho. Cadê? Vermelho. Pronto. As cores básicas, né, gente? Que a gente consegue enxergar em vários tons diferentes. Ela vai ter a pele clara, que eu acho mais fácil de pintar, pra quem tá começando. Tá, menina? Nossa, tem... Tem um óleo, né? Que coisa. Vamos agora para o azul. Uh, que gostoso, Samu. E o vermelho. Cadê minha espátula? Eu comprei uma espátula só pelo Esterix. E aí, eu vou usar ela agora. Vou pegar o amarelinho, tipo, o amarelinho normal que às vezes precisa. Não sei por conta da aquarela, né, amores? Uh, e o branco. Aí, gente, tem que usar esse diluente óleo. É, meio que como se fosse a água numa aquarela, eu acho, né? Pra você misturar assim e tal. Agora, como é que faz isso? Eu não sei. Eu não sei se coloca isso. Tipo, aqui dentro, você mistura. Se coloca aqui. Se eu coloco direto na tinta. Eu acho que eu vou colocar direto na tinta, tá? E vai ser isso aí mesmo. E se eu tiver errado, eu vou descobrir na hora de pintar. Ó, você faz um negócio pra você não conseguir abrir, né? Deve ser muito tóxico isso. Vou pegar um pouquinho aqui do amarelo óleo. E vou deixar aqui do lado. Acho que eu peguei muito. Aqui. Ai, minha espátula. Ai, gente, tô percebendo que me falta aqui um paninho, né? Tiquinho de azul. E vermelho. Eu gosto de pele bem envermelhada. Tá, daí... Será que é isso que eu faço agora? Uh! Não sei se é essa cor. Eu tô com meio verde. Tá, não é isso, meninas. Vou pegar bastante aqui do amarelo. Gente, que horrível misturar isso. Comecei errado já. Tá, vamos pegar o amarelo, amarelo mesmo. É, não deu. Vamos tacar bastante amarelo. Gente, mas essa tinta não dura nada, né? Olha isso. Gente, não deu. Um pouco vermelho, gente. Eu quero primeiro chegar, tipo, na cor. E aí depois eu colocar branco, entendeu? Porque... Só que se eu colocar branco aqui, vem... Ah, aqui, ó. Está acontecendo. Sem paciência, sem tempo. Sem tempo perder. Acho que dá mais certo misturar com a pontinha do negócio. A gente vai acabar as tintas do nosso primeiro dia. Vai acabar a bisnaga da gata, já. Uh! Meu Deus, vai furar a minha mesa esse solvente. Acho que mais amarelo e mais branco, aí vai dar certo. Gente, estou suando de nervoso, tá? Mas vamos vencer. Será que tem como eu guardar essa tinta depois e usar para fazer outras peles? Porque vai... É a mistura que está grande. Para que eu fui fazer tão na beirada comigo, né? Para cair tudo para fora. Vou botar aqui, ó. Só branco. Para fazer a primeira camada. Só branco. Daí eu vou pegar um pouco dessa misturinha. Porque acho que é essa cor que pode ser a segunda camada, entendeu? Foi a minha primeira. Já estava querendo meter esse louco. Foi de propósito, tá, gente? Ih, estou chorando. Calma, tem que botar um pouco de negócio aqui de solvente. Isso. Ai, por que, gente? O que eu estava pensando no dia que eu acordei? Eu falei assim, ai, deixa eu criar um canal no YouTube. Natural Juarte, né? Que eu gosto de desenhar, de pintar. Vai ser super legal. Ó, aí, ó. Vocês estão falando aí, ó. Ó, ó. Ó. Tá vendo? Eu não desisto de mim mesma. Vocês já desistiram, mas eu não. Gente, eu acho que não tem que fazer nada aqui antes, né? Tipo, olha. Bom. Não tem que fazer nada aqui antes, tipo, passar um negócio, né? Nem nada. Eu vou... Vou que vou mesmo. Hum, e o cheirinho, menina? Que delícia, né? Cheirinho de solvente. Vai ficar dor de cabeça uma semana. Será que mistura com água? Não, né? Óleo e água não se misturam. Vou pegar esse pincel aqui, que é tamanho 14. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui nesse refejo. Até já esqueci. Tá. Já tá errado. Porque eu acho que tem... A primeira camada tem que ser muito clara. Eu sinto que tinta a óleo... Não, eu tô pensando com a cabeça da aquarela. Porque a aquarela você começa pelo mais claro e vai escurecendo, né? Vamos aqui mesmo. E é isso. Eu acho que se eu depois precisar passar uma cor mais clara por cima, não vai ter problema. Vamos lá, moos. Olha que bom. Já sumiu o lápis. Vai dar super certo. Fica bem bom. Porque... Olha o que eu falei do lápis, que é borrar tudo. Ai, meu Deus. Tá vendo? Eu já sei. Sabe quando uma amiga sua vem te perguntar um negócio? Tipo, ah, você acha que eu faço tal coisa? Aí você fica assim, puta, meu, não, né? Mas, sabe o que você vai lá e faz? Sou eu. Eu sou eu e eu sou a minha própria amiga também. Eu já sabia que não ia dar certo. Eu falei, não. Vamos lá. Olha isso. Fiquei três horas fazendo o nariz. O nariz já sumiu aqui. Tá, avô. Ó, avô. Metei um style aqui, entendeu? Como se eu soubesse o que eu estou fazendo. Bom, o que eu sei é que a tinta óleo, ela, tipo, não seca, né? Ela demora, tipo, o resto da sua vida depois pra secar. Então, eu não sei se essa é a minha ideia que foi a melhor do mundo. Porque agora eu vou ter que passar uma segunda camada por cima. Eu acho que vai virar uma melequeira. Tinha que ter, né, feito em blocos. Mas vamos lá. Agora eu vou misturar aqui bastante o rosto vermelho. Vou ver uma camada mais rosada. A gente diz que ia ser mais fácil, não vou mentir. As pecações dos acarismos. Agora vamos pra terceira camada. Que aí eu vou pegar esse cocô de nenê aqui que eu fiz. Pra ela mais marrom mesmo. Ele aqui tá mais pra verde, né? Mais pra quando. Misturar tudo aqui mesmo. Pegar um pouco de azul também. No fundo, eu acho que eu não sirvo pra tinta óleo, gente. Porque eu sou muito, tipo... Não cuido muito das cores, sabe? Vou fazendo assim, do jeito meio caótico. E aqui eu tô vendo que eu já me perdi completamente no que estava acontecendo. Então... Vai ser meio complicado esse aprendizado. Mas eu não vou desistir fácil. Vou deixar mais escuro. Ai, eu tô esquecendo que existe o preto, né? Nessa... Nessa técnica, pera. Que eu tô pensando igual aquarela, entendeu? Eu tô deixando ela, tipo, mais opaca pra ela ficar mais escura. Mas não é assim. Ai, meu cérebro... Quem foi que teve essa ideia de pintar com tinta óleo? É que eu tava pensando. O que eu tava achando da vida? Falei assim, ah, já sei aquarela. Então, agora vai ser fácil. Olha. Veio ver o vídeo pra relaxar? Não, 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 não. Aqui a gente não permite. Acabei de decidir que o cabelo dela vai ser escuro. Pra eu poder usar essa melequeira que eu fiz aqui. Vamos perdi só a tinta. Agora, se eu quiser trocar a tinta do pincel, eu faço o quê? Então, tem que... Será que eu passo... Bom, acho que é só com solvente, né, gente? Ah, pera. Tem um outro. Tem um que é pra limpar. Vou usar ele. Que não tem condição. Vou ter que ter trezentos pincéis, né? Senão, cada um vai ser pra uma cor. Vou jogar aqui. Acho que é isso aí mesmo. E o cheirão maravilhoso, né? Vou até fechar, senão... Esmaiar no meio do vídeo. Nossa, mas ele nem limpa 100%. Pra limpar 100%, vou ter que usar esse negócio inteiro. Será que eu tenho que misturar com água? Vou misturar aqui branco. Tom completamente errado do que eu queria, mas eu não sei chegar no tom que eu quero. Só se ele está pronta pra aula de pintura, assim... Tá pronta e necessitada, pessoal. Eita, mas... Não sei usar o pincel, tipo, se eu quero dar só uma coisadinha, ele, tipo, vai... Porque eu não estou acostumada a usar pincel nem quadrado e nem, tipo, pouco macio. Porque ele não é duro, né? Mas ele é pouco macio. Idale branco agora. Ah! Não. Olha, eu fiz uma... Piscina de sofrimento. Não é porque eu queria, tipo, um branco. Acho que tinha que ser até mais do que isso. Mas tá bom. Olha, ficou bem... Bem líquido isso. Também não sei se era o ideal. Os pontos de luz, que eu também não sei se é o ideal fazer nesse momento. Se eu tinha que ter feito antes. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu estou... Eu estou me mostrando completamente vulnerável aqui nessa situação que eu estou... Agora, eu não vou ficar inventando mais muita moda. Eu vou pegar agora o pincel mais fininho de todos, que é esse aqui que, inclusive, eu não usei ainda. Eu acabei de lembrar que falava de eu não deixar o pincel no solvente, né? Senão ele derrete. Eu vou pegar... Ai, meu Deus. Esse aqui também é bom, né? Então, eu vou pegar o pincel mais fininho de todos e vou passar agora, tipo, no... Pegar uma cor bem escura e ir passando, assim, de detalhezinho, sabe? Que daí eu acho que vai melhorar um pouco aqui o que eu fiz. Nossa, gente. Mas eu já estou sentindo que o solvente... Tipo, não dá pra ser isso aqui. Tem que ser um balde, né? Olha, por que vem desse tamanho o negócio? Só pra fazer quadrinho assim aqui. Ou então eu, obviamente, né? A chance maior disso. Eu estou usando errado. Então, gente. Dizem que quando você não está gostando de uma pintura, você se afasta um pouco dela, olha ela de cabeça pra baixo. Olha ela aqui no visor da câmera e não está tão ruim. Sim, tá bom? Mas também não está tão ruim assim, eu acho. Agora vou acalmar meu coração, que é a hora que, né? Dá uma finalizada aqui. Faz o famoso traço, que não é pra fazer, né? Traço nenhum quando você está aqui pintando. Mas eu não aguento. Não aguento. Dá um branco agora de novo. Talvez isso melhore um pouquinho, né, gente? Mas assim... Já entendi. Não é uma tinta fácil de usar. Ela é, tipo, gostosa, sabe? Ela é macia. Eu estou gostando, assim, do processo. Eu acho que quando eu souber o que eu estou fazendo, vai ser bem legal. Mas agora que eu não estou sabendo, é, tipo, meio aflitivo, sabe? Com o tempo, a aquarela foi muito assim. Chega uma hora que você, tipo, sabe exatamente a quantidade de tinta que você coloca quando você quer um determinado tom. Você sabe qual pincel que é melhor usar em cada momento. Você consegue controlar ali a tinta na quantidade de água, na quantidade de tinta mesmo e tal. Agora, aqui, às vezes o meu pensamento está até certo, mas na hora que eu vou colocar no capítulo, ele não fica do jeito que eu estava precisando que ele ficasse. Pra fingir que eu sei que eu estou fazendo, olha. E aqui, essa misturada que eu fiz, vou fazer o fundo. De onde surgiu? O que aconteceu? De onde veio esse azul? Onde ele estava todo esse tempo? No pincel? Na paleta? Jamais saberemos. Não, não precisava dele. Azul aqui. Gente, é isso. Comprarias este quadro? Irias nessa exposição dessa artista renomadíssima de óleo? Artista impressionista de Jundiaí, Paraguaçu. Irias? Comenta aí embaixo. E assim, gente, é o que eu falei, eu estou um pouco perdida porque eu não sei a textura das coisas, eu não sei a ordem de fazer as coisas, qual camada vem primeiro, qual camada vem depois. Eu não estou familiarizada com os pincéis, eu estou ficando em dor de cabeça com esse negócio. Mas eu achei gostoso, tipo, a textura é gostosa, as cores são bonitas, o processo é legal de você preparar o papel e tal. O papel, pelo menos, eu consegui preparar certinho, tá vendo? Ele não enrugou nem nada. Olha a unha, que porra. Mas é isso, agora, as senhoras aí acompanhem a minha evolução que eu espero que venha. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, que aí ao longo dos meses eu vou trazendo pra vocês as minhas aprendizagens aí, os materiais que eu for comprando, pra testar. Se eu for começar a fazer alguma aula também, eu divido aqui com vocês. E também, quem quiser acompanhar assim mais em tempo real, peraí que eu acabei de ter uma epifania aqui, não, ficou ruim. Quem quiser acompanhar em tempo real, me segue no Instagram, arroba nanats, principalmente pra saber da aula de pintura, né, que eu tô testando algumas já. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, se divertido, né? Comenta aí o que você tava esperando, expectativa e realidade. E é isso, gente, um beijo, até o próximo vídeo e tchau!